Olá, o programa DR está de volta e o nosso tema de hoje é Você já parou para pensar no futuro? Fique ligadinho aí que o programa começa agora! Vanessa, você já parou para pensar que muitas pessoas aí que estão olhando para a gente Elas nunca olharam para o futuro e planejaram assim Como é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Ou então elas estão nos vendo agora e não pensaram o que a gente fez para estar aqui agora 10 anos atrás Então essa questão de planejar e de olhar para o futuro é algo que a gente tem muitas vezes evitado Porque tem sido tão difícil de ver o presente e a gente não olha e não planeja e não sonha com esse tempo A gente já fez um DR sobre a importância do planejamento Só que o DR de hoje não é bem focado nesse planejamento Mas é para você pensar numa coisa Como que você está se enxergando daqui a 10 anos? Não é para você fazer o planejamento desses próximos anos não Isso é para você refletir em quem você é hoje É, em quem você é hoje para ver o que vai acontecer com você amanhã Tem um texto na Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 6, que fala assim, verso 7 Gálatas, capítulo 6, verso 7 Fala assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba Porque o que o homem semear, isso também colherá Por isso que a gente está falando sobre isso reflete no que a gente tem feito hoje Porque muitas pessoas hoje, elas não estão pensando que tudo o que elas fazem agora Vai refletir no futuro Porque são as sementes que a gente tem lançado Tudo o que a gente faz hoje, seja profissionalmente, seja emocionalmente Tudo o que a gente está investindo no nosso tempo hoje É para um momento futuro, a gente poder colher Muitas vezes a gente fica com essa ansiedade de querer tudo agora, imediatista Querendo tudo no momento de agora Mas Deus tem algo para a gente para o futuro É, e nem é para a gente viver assim Ah, eu vou fazer porque eu vou viver isso lá na frente Não é para viver só o amanhã, não É para viver o hoje, mas vivendo o hoje Entendendo que tudo o que você fizer tem uma consequência É isso que a gente quer que você reflita Tem muitos casais que chegam para a gente E são casais de namorados, né? E vêm aconselhar e vêm pedir conselhos E falam que querem viver tantas coisas boas no casamento Que tem planos para o futuro Mas aí a gente vai conversar um pouquinho mais profundo com esses casais E a gente vê que eles estão fazendo tudo errado Vê que a semente está podre É, eles estão fazendo tudo errado A semente que eles estão plantando está errada Eu lembro que eu ficava muito angustiado na época de colégio Eu vou falar aqui porque isso aí todo mundo já deve ter passado por isso Quando eu era novo, né? Então eu queria que Deus me abençoasse Eu sempre fui criado na igreja Queria que Deus me desse a bênção de passar nas provas sem estudar Quem já teve esse sonho? Não tem jeito Não tem jeito, gente Com certeza vai vir um meme agora Oração dos estudantes ao menino Jesus Eu orava, pedia a Deus, né? Ô Deus, me ajuda O Senhor é tão bom, né? Sua bondade é maravilhosa E o texto que ela acabou de ler fala sobre isso Você acha que vocês estão brincando com Deus? Você acha que Deus é bobo? Aquilo que você plantar, você vai colher Então isso é para você aí, viu estudante? Você aí que está achando que vai passar no Enem, nas provas aí sem estudar Não adianta, tem que estudar Tem coisa que a gente tem que plantar Isso vai muito para os nossos relacionamentos Quando a gente começa o namoro, a gente já está glançando a semente E o namoro é esse tempo de plantar uma boa semente E cultivar ela para que ela se torne uma árvore frondosa no casamento É, e tem gente que casa e para de plantar sementes Para de investir Para de cultivar aquele relacionamento E querem ficar casados a vida inteira e bem casados Isso não vai acontecer se você não investir, gente É, e toda árvore, ela precisa de cuidado Eu comprei um bonsai de amoreira, né? E dá um maior trabalho que eu tenho que cuidar Dá mesmo, gente, ele gasta todo dia um tempinho naquela amoreira Eu tenho que tirar as folhinhas que vão envelhecendo Eu tenho que fazer poda Então isso é a mesma coisa no relacionamento A gente tem que cultivar para que amanhã a amoreira lá minha Dê uma amora gostosa E ele está chateado porque Porque ela ainda não deu Tem um ano já era para ela estar começando a ter pelo menos os brotinhos Então alguma coisa eu estou fazendo errado Então a gente tem que parar Por isso que a gente está falando assim Como é que você vai estar daqui a 10 anos? Porque a gente tem que parar às vezes e olhar o que precisa ser podado Que a aresta que precisa ser tirada Para que a gente possa colher lá na frente algo bom Derivado do que a gente fez lá atrás Verdade Então existe uma expectativa Não só nossa, mas de Deus Deus está olhando para as sementes que a gente tem lançado nessa terra Deus quer que a gente lance boas sementes Que a gente prepare o terreno Que a gente olhe para esse lugar Imagine o futuro, um lugar melhor Não só para você, mas para a sua família Para o ambiente de trabalho onde você está inserido Talvez você está em uma empresa e nunca dê uma sugestão De alguma coisa boa para a empresa Você só quer receber o salário Mas você vê uma coisa acontecendo errado Você não alerta ninguém Então Deus quer que você faça isso Plante uma semente boa Olhe para essas coisas que Deus tem colocado na sua mão Deus não quer que você faça no futuro Coisas que você não tem elas hoje nas mãos Ele quer que você prepare o solo Tem pessoas, a gente falou de namorados Que não estão plantando boas sementes E querem colher num casamento abençoado Não vou colher, né? Porque se não estão plantando Deus é misericordioso, gente E tudo pode mudar A história de vocês pode mudar Mas a gente fala que essa parte de plantar É um bom investimento, né? Aí você está no casamento Você quer ter um casamento longo, duradouro, abençoado Mas também para de investir E aí você tem filhos E aí você quer que os seus filhos sejam abençoados Que sejam crentes Mas você não semeia na vida deles Olha só Você não semeia o ensino da palavra de Deus Sendo um exemplo de cristão para eles Você não semeia tempo, amor Porque não é só ficar ensinando a palavra, não É brincar, né? É legal você ter falado isso Porque muitos pais hoje estão desesperados Com a escolha, a opção sexual dos filhos Sendo que isso é uma semente Que os pais semeiam no coração deles Através da palavra de Deus O futuro dos nossos filhos Eles estão olhando muito para a gente Então a gente como pais tem que ter atitudes Que mostrem para as crianças Que vale a pena ser um homem Segundo o coração de Deus Uma mulher segundo o coração de Deus E olha o que o texto que a Vanessa leu Continua na sequência dele Ele fala assim Quem semeia para a sua carne Da carne colherá destruição Mas quem semeia para o Espírito Do Espírito colherá vida eterna Então Deus quer dar para cada um de nós Algo que não vai ser só para essa vida aqui Ele prepara um ambiente para a gente na eternidade Por isso que a gente tem que treinar aqui Ser o melhor que a gente puder possível Porque a nossa vida é passageira aqui nessa terra Tudo vai passar O futuro, como eu já falei no Moto DR O futuro, o pastor Tomás sempre fala A gente não tem um futuro para viver A gente só tem o dia de hoje Então prepare a semente Melhor que você puder hoje Para que ela, mesmo que você vá embora Que Deus te recolha Ela deixe frutos aqui nessa terra Que você possa ter um legado Pessoas que vão seguir o que você deixou Seus filhos, por exemplo Eles estão olhando para você Eles têm uma expectativa De como será a vida deles Baseada em quem vocês são hoje E frutos para a glória de Deus Bons frutos para a glória de Deus É isso que a gente tem que se preocupar E a semente tem que ser algo natural Então a gente tem que decidir hoje Viver uma vida diferente Entendendo que isso vai refletir lá na frente Então casal de namorado Decida hoje Ter uma vida que segue os princípios Da palavra de Deus Para o seu relacionamento Não relativize tudo Pelo amor de Deus Não ache que tudo é O que eu acho O que eu penso Não é assim Existe um manual de conduta Para o cristão Que é a palavra de Deus Então se você crê Nessa palavra de Deus Siga ela Seja obediente É melhor obedecer Do que sacrificar depois Obedeça Seja aquele que escuta A voz de Deus Como aquele que quer o seu melhor E ouve E obedece E segue esses caminhos Para você no futuro Colher algo lindo Em nome de Jesus O DR de hoje vai ficando por aqui Mas a gente quer abençoar a sua vida Para que você possa conseguir Plantar boas sementes E a gente quer orar por você Deus em nome de Jesus Nós colocamos Todos que estão nos assistindo Nesse momento Seja pela TV Seja pelo Youtube Nós colocamos Diante do Senhor Deus Que eles possam Fluir em Ti Deus Que eles possam realmente Plantar sementes A Deus Que venham do coração Do Senhor Para a vida deles Para que no futuro Eles possam ter Uma colheita abundante Deus Para a Tua glória Pai Bons frutos Para a Tua glória Pai Em nome de Jesus Bons frutos No relacionamento No casamento Com os filhos Pai Em nome de Jesus Que eles possam ter Essa consciência Do plantar hoje Para colher amanhã Pai Em nome de Jesus Amém Amém pessoal Então o DR vai ficando por aqui A gente deixa um beijo No seu coração E te espera para a próxima Se Deus quiser Beijo gente Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON